Existem duas coisas que eu tenho certeza nesse mundo. A primeira é que você vai se divertir muito assistindo esse vídeo, tenho certeza absoluta, isso aí é certo. A segunda é que quem usa o código da Airpods na loja tem uma chance muito maior de encontrar umas robertinhas, ou seja, umas lhamas na partida. Ó, ó, falei, cê viu? Cê viu? Acabei de ver uma, mano, por quê? Por que tô usando o código, velho? Bom, mas vamos lá, rapaz, eu não vou ficar enrolando muito no vídeo de hoje aqui nessa intro aqui, porque eu quero que vocês se divirtam. Eu vou deixar mais nas surpresas, cê leu o título, cê viu a thumb, talvez tu tenha se interessado, eu vou deixar a intro rolar. E vocês vão ver o que vai rolar nesse vídeo, tá? Mas antes de começar o vídeo, eu queria lembrar vocês pra deixar o likezão maroto. Eu até falaria pra você deixar lá pra frente, mas vai que cê esquece, né? Mas então se quiser deixar agora, tu é humilde. E se tu quiser ser mais humilde ainda e não é inscrito no canal ainda, é só você apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscrever. Mano, cê vai ver muita coisa louca nesse canal que eu tenho certeza que tu vai gostar. Bom, mas agora sim eu vou mostrar pra vocês o que eu prontei nessa partida, lembrando que todas valeram V-Bucks. E você, se quiser também ter a chance de ganhar esses V-Bucks, você também pode. É só você assistir o vídeo e descobrir o que cê tem que fazer, fechou? Bom, rapaziada, estamos aqui então. A nossa arena já foi construída, né? Não é uma arena grande porque eu quero ver pancadaria. Não quero ver ninguém se escondendo e ficando de camper. Esses aqui são os nossos participantes, são pessoal tudo do Discord, são mega confiáveis e são membros. Ok, gente, eu vou abrir a porta da arena. Gente, por gentileza, comecem a entrar, mas não é pra valer ainda, não está valendo ainda. Entrem na arena, entrem, escolham o cantinho que vocês vão ficar. Daqui a pouco vocês vão participar de uns gladiadores aí, não sei se você vem assim que fala. Luizão, expectativa? O negócio vai ser tenso, né? Bom, eu não sei se eu sairia vivo daqui. Nossa, eu não sairia mais nunca. Inclusive, eu vou até perguntar pra galera do vídeo qual default eles acham que vai vencer, tá ligado? Bom, rapaziada, é o seguinte, eu estou aqui em cima com o Luiz e o convitinho, tá? Se alguma coisa acontecer, a gente vai intervir. Olha só, mano, olha que formigueiro. Isso aqui vai tudo se picaretar e o último que sobrar vivo vai levar pra casa mil rebugs. Esse aqui vai ser o nosso primeiro duelo. Eu estaria bem nervoso no lugar deles, mas é o seguinte, eu tenho que explicar uma coisa pra vocês antes de começar. Estamos no modo arena, então cada kill, cada eliminação que a pessoa fizer, ela ganha 50 de shield. Isso é um ponto muito positivo, né? Então, provavelmente, o vencedor, ele vai fazer muitas kills, mas muitas kills mesmo. E agora, nesse momento, eu vou deixar uns 5 segundos pra vocês escreverem no comentário qual default que vai vencer. Vai ser o Jonas, vai ser o Moreno, o Japinha, a Loirinha. Luizão, qual que é o teu palpite? Cara, eu estou achando que quem vai ganhar vai ser o Moreninho. E tu, Vitinho, o que tu acha? Quem que vai, quem que leva? O Japonês, hein? Japonês? Eu não sei porquê, mas eu vou votar na Loirinha do cabelo curto, hein? Gente, nesse momento eu gostaria de pedir pra vocês todos se encostarem na parede, por gentileza, se encostem na parede. Ok, gente, eu vou contar, tá? Quando eu contar, vocês vão estar liberados pra picaretar os amiguinhos, tá? Luiz, tá preparado, Vitinho? Preparado, preparado. Preparadíssimo, então, rapaziada. 3, 2, 1, valendo! Vai, let's go, vai, let's go, let's go, let's go! Vamos, 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 vamos! 81 vivos, 79, mano. Nossa, Luizão, e eu já teria ido. Eu já teria ido. Isso aqui não vai durar muito, tá? Isso não vai durar quase nada. Nossa vida. Vai lembrar, quem mata ganha 50. Mano, nossa, eu tô vendo muita gente... Meu Deus. Meu Deus, ok, ok. Tá dando certo, Luiz, tá dando certo. Eu imagino que esse pessoal que tá aqui dentro tá tendo uma experiência um tanto quanto... Não sei dizer, mano. Mano, já foi mais de 60. Tá sobrando pouco. Nossa senhora, velho, nossa senhora. 17 vivos, no caso, 14. Deixa eu ver quem tá vivo. Adry Serafim, Lucas Delat, Dido Gamerton... Diego tá vivo, Dieguito foi de base. Meu Deus, mano, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Luizão, tá acabando. Ali, tem duas defaults que eu falei que poderia ganhar ainda, hein? Tem duas defaults ali. Meu Deus do céu, mano. Ok. Vai lá, default, eu torço pra vocês. Valendo mil. Meu Deus, quem é que vai ganhar isso aqui? Valendo mil. V-Bucks. Milzão. Dido Gamers pancou o Twitch Gustavo. Ai, a minha default tá viva ainda, mano. Luca Delat. Dido Gamers pancou mais... Mano, o Dido Gamers tá espancando muita gente, tá? Mano, tem duas defaults minha ainda. Tem um Jones e... Ai, que sobrou só mais quatro. É quatro finalistas. Rapaziada, se vocês quiserem agora editar... Editar não, comentar embaixo do teu comentário. Nossa, morreu mais um. Tem duas loirinhas que eu falei, mano. Luke Zito. Luke Zito tá vivo ainda. Luke Zito tá vivo ainda. Nossa, perdeu o shield de dois ali, mano. É agora, guys. Momentos finais. Nossa senhora, tomou duas. Tomou a lapada. Tomou também. Ai, agora. É agora. Agora eles vão conseguir fugir por muito tempo. Morreu. Quem que matou? Nossa, e matou. Nossa, a Moreninha ganhou. A Moreninha matou o Dido e o Luca Delaccio. O Caio acertou. Rapaziada, temos um vencedor. Mano, Luiz. Luke Zito é o nome dele. Fala, Luke Zito. Quantas kills, Luke? Dez kills. Eu não sabia o que eu ia ganhar. Eu tava, provavelmente, com 20 de vida. Eu não sabia o que ia ganhar. Do lado, eu matei três caras ali e recuperei a minha vida toda. Eu não sabia o que ia ganhar mesmo, velho. Tô emocionado demais, mano. Quanto de vida você ficou no final? 100 de vida e 40 de shield. Ah, de boa. É porque ele recuperou 100. Então, ele ficou com 40 na hora que tava com as duas defaults, GG. Parabéns. Ganhou o nosso primeiro duelo aqui. Brabo. Tu curtiu, Gustavo? Gostou? Curti, Gustavo. Adorei, mano. Da hora, da hora, Luke. Então, muito obrigado. Ganhou mil V-Bucks. Pode lançar depois, tá? Valeu ainda. Tamo juntas, mano. Bom, rapaziada. Beleza. O nosso segundo ato é o seguinte. Vocês tão vendo que temos ali vários e vários triângulos, né? E a galera tá tudo aqui. Isso aqui é como se fosse um exército, né? Mas, ok. Essa aqui vai ser uma prova bem simples, tá? Eles não vão fazer um duelo, basicamente, mas é porque eu guardei o melhor pro final. Depois disso aqui, vocês vão ver que vai acontecer uma coisa muito braba ainda no vídeo. Um desses triângulos, gente, vai ser o triângulo premiado. Vai ter um verbo lá dentro. Preciso que vocês fiquem olhando pro Luiz, tá? Se vocês ousarem olhar pra cá, vocês já vão morrer. Eu vou... A galera do vídeo, ó. Eu vou escolher um desses triângulos que tem um pra cada um. Tem um pra cada um. Eu vou escolher um deles e vou entrar. E aí eles vão vir. Eles não vão poder picaretar. Então, é o seguinte. Vocês vão ter que escolher um e ficar, tá ligado? Escolheu, ficou, não é pra ficar agachando, tentando olhar de ladinho e ver se tem alguém, ok? Vai ser bem sorte. O cara que escolheu o triângulo e ficar no topo, o triângulo já é dele, ok? Se ficar alguém do lado, não tem como. Vai perder. Rapaziada, é o seguinte. Eu já entrei dentro de um triângulo aqui. Tô só esperando ele fechar por completo, tá? Ele fechou por completo. Ele tem umas frestinhas. Tem umas frestinhas. Não tem problema. A galera vai ter que escolher um e ficar em cima. Luiz, pode liberar eles. Pode mandar todo mundo. Cada um vir. Pode ir. Cada um escolhe um triângulo e fica em cima no topo, tá? Quando vocês escolherem, não é pra picaretar nenhum. É só pra escolher e ficar em cima. Tá, rapaziada. Todo mundo em cima dos triângulos já, ok. Nesse momento eu vou pedir pra vocês. Podem picaretar o triângulo de baixo pra ver se vocês ganharam. Todo mundo picaretando. Opa, loirinho. Opa. De boa, loirinho. Achou. Ganhou mil V-Bucks só por ter achado eu no triângulo, loirinho. Eu quero saber quem que era o loirinho, né? Eu quero saber quem que era. Pera, loirinho. Eu vou ter uma targa mais fácil. Rival. Bom, então GG, guys. O rival ganhou mil V-Bucks. E agora a gente vai pra prova final. Que, mano, essa final vai ser épica, tá? Vocês vão gostar de assistir, tenho certeza. Bom, rapaziada. Beleza. Agora estamos aqui na nossa segunda arena. E é o seguinte. Esse pessoal todo aqui estão numa espécie de box. E esse aqui vai ser o jogo de edite. Esse aqui é o jogo de edite também vai valer mil V-Bucks pro vencedor. Então tentem ganhar, tá? Pra vocês ganharem mil V-Bucks aí e gastar no Halloween. Isso aqui vai ser muito simples. É só vocês ficarem longe de mim. Porque eu vou ficar editando o chão. E provavelmente vocês vão cair, ok? É assim que vai funcionar. O Luizão tá achando aqui. O Luvitinho tá ali de guarda também. 3, 2, 1, rapaziada. Boa sorte a todos. Cair. Fica longe de mim. Se não tiver esperto já vai cair. Já caiu dois ali. Ó, esse aqui tá parado aqui. Ó, tem dois parados aqui moscando. Já caiu também. Aqui, nossa senhora. Nossa, caiu um monte ali. Beleza. Mano, olha isso. Olha, olha isso. Nossa senhora, caiu uma galera ali. Ok, gente. Eu vou começar a dificultar, hein? Ah, essa moça tá parada aqui. Quer ficar no meio. Ih, caiu. Ih, caiu. Caiu. A galera tem a tática de ficar no meio assim, ó. Olha lá. Só que não vai rolar. A galera quer criar estratégia, mano. Ok, mano. Já foi mais de 40 pessoas. Nossa, agora vai começar a ficar complicado, hein? Nossa, agora... Nossa, você viu ali? Muita gente, mano. Mano, essa moça aqui é muito esperta. Ela tá ficando muito perto de mim porque não tem como eu deseditar. Calma, calma. Eu tô com medo de editar. Aqui, agora foi. Caiu. Caiu. Caiu outro ali. Ok. Vai, 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 vai. Mano, o gás tá chegando. Eu tenho que ser rápido agora, Luizão. Eu tenho que ser muito rápido. Ok, gente. Tem quantos vivos, Luiz? Por gentileza? Oito vivos, não. Menos. Seis vivos. Você, você. Você. Agora. Nossa, não peguei ela. Você. Mano, não tô pegando ninguém. Alguém caiu. Isso que eu tenho. Uhul. Foi. Foi ludibriado isso aqui. E foi. Sobrou um? Sobrou um, Luiz? Só esse. Só esse moço aí. Eu temo de ser o Lukezito de novo. Vamos ver quem foi o vencedor disso aqui, mano. Beleza. Aquela ali foi a última. Moço. Quero saber quem é você. John. O John Ellis. Mano, o John lançou a brava, mano. O John Moreninho. Beleza. Essa aqui a gente não apostou, né, Luiz? Qualquer era a skin que ia vencer. Se você tivesse apostado no Moreno, você ganhava. Beleza, John. O que que tu achou dessa prova aqui? Tô muito nervoso, velho. Tô muito tremendo, velho. Usou alguma tática? Usou alguma tática, John? Ou não? Eu tentei ficar, mas nós que já tavam editados sempre nas tuas costas, tá ligado? Ah, sim. Eu vi uma galera seguindo. Eu peguei uma galera que tava me seguindo, mano. Mas deu boa, John. Parabéns. Levou mil V-Bucks pra casa. Rapaziada, basicamente foi isso, tá? Eu fiz duas provinhas. Eu posso pensar em mais provas se vocês preferirem. Sempre valendo mil V-Bucks. Se você quiser ter a chance de participar, é só você entrar no nosso Discord, tá? Não esquece de me seguir nas redes sociais, que é arroba derponsa underline. E é claro, se você curte o conteúdo aqui do canal, usa o código derponsa de itens, fechou? Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo aqui. Calma aí, que não é sempre que eu ganho uma partida. Então deixa eu pegar uma vitória aqui pra fechar o vídeo com chaves de ouro. Foi mal, John? É isso, rapaziada. Um abraço, um beijo e tchau. Obrigado. Obrigado.